E aí moçada, boa tarde para vocês, boa noite, bom dia, bom domingo, que Deus abençoe o nosso domingo. A gente está aqui no pesqueiro Piracuara, em Brasó, sul de Minas Gerais. Como que é o nome seu? O Márcio, ele pegou um peixe, que eu vou mostrar para você o tamanho do peixe aqui, gente. Olha que o peixão está saindo ali, rapaz, isso é para cu? Olha que bichão, que legal, cara. Esse é bruto, rapaz, que beleza, você pode vir aqui no domingo, só para sair um dia gostoso aqui no pesqueiro Piracuara, aqui em Brasó, e aqui tem pesca e solta também, pesca e paga, pesca e solta. Ah, esse vai merecer um like no canal aí, não vai não? Dá um like, vai no canal, inscreve, senta o dedo no sininho aí, ó, compartilha o nosso canal aí, ó. E esse está melhor, olha que rapaz, que tamanho do peixe, ó. Você vai dar uns 5kg, né? Esse rapaz não caiu dando água, né? É. Fica meio emocionado, hahaha. Rapaz. Que peixão, rapaz. Eita, esse é bruto, rapaz. Que peixão, né? Esse merece bater até a palma, hein, gente? Eita. Ah, rapaz, que beleza aí, ó. Rapaz, que beleza, hein? Que peixão. Que peixão. Esse merece até eu tomar um guaraná ali no deniro, hahaha. É não? Que peixão mesmo, hein? Que peixão mesmo, hein? É lindo. Já valeu a pescaria, né? Que bruto, rapaz. Calma. Que peixão mesmo, hein? Que peixão, vai. Estou segurando aqui. Vai, que bonita, cara. Vai, que bonita, cara. Que peixão. Rapaz. Ah, dá mais de 5kg, não? Ah, dá uns 18 aqui, hein? É, rapaz, é grandão, não. Tem uma porquinha, ó. Olha ele. Ai gente, tem até torcida aqui pra tirar o peixe, ó, batalha de 6 anos. Olha a moçada criançada. Rapaz, pera aí rapaz, deixa. Dá, dá, dá mesmo, se não der mais de 10 quilos, né? Rapaz, que bichão, cara. Se quiser escrever no meu canal Zezé de Brazó, viu, no YouTube, viu. Vai lá, dá um like lá, escreve lá. Eu mostro bastante coisa de Brazó aqui. Bonito, hein. Coisa linda, olha. Compensou o domingão, hein. Chique. Ai, agora vai soltar o bicho, olha. Rapaz, é bonito, tem o tamanho do olho dele. Vou filmar pra não falar que é estrangeiro pescador. É. Aí, moça. Você entra no canal Zezé de Brazó, que você vai vir a filmar lá, viu. Tá bom, pode deixar. Obrigado por você ter deixado filmar você com o peixe, tá bom? Obrigado, gente. Vou pescar aí. Obrigado. Vamos lá, moçada. Vou chegar ali no Danilo, hein. Daqui a pouco a gente retorna aí. Tchau. Tchau. Tchau.